Os municípios têm até o dia 31 de agosto para enviar à Câmara Municipal o orçamento anual que visa concretizar os objetivos e metas propostas no plano plurianual, seguindo as condutas estabelecidas pela Lei de Diretrizes Orçamentárias. Atenção! Este prazo é válido para todas as cidades que não possuem uma lei municipal, estipulando outra data. O orçamento anual dispõe as receitas e fixa as despesas para o próximo exercício. Por lei, nenhuma despesa pode ser executada sem que esteja incluída no orçamento. Caso seja necessário realizar despesas que não estejam mencionadas no orçamento, as prefeituras precisam submeter à Câmara Municipal um novo projeto de lei, solicitando crédito adicional, Existindo também a necessidade de contenção de gastos, o Executivo edita um decreto com limites orçamentários e financeiros para o gasto, abaixo dos limites autorizados na Lei Orçamentária Anual. É muito importante que o orçamento seja bem planejado, que seja bem planejado em conjunto com os secretários, com todas as secretarias, autarquias e fundações, porque todos eles compõem o município. O planejamento evita também que o prefeito depois tenha que ficar pedindo crédito adicional na Câmara em excesso e também evita o descompasso de contas. Você ter mais despesas do que você tem de receita, gerando um déficit ao final do exercício. Mais informações no portal amm.org.br